Os celulares te dão o mundo ao toque dos dedos, mas agora viraram espiões. É um aplicativo que monitora tudo o que você estiver fazendo no celular, sem que você desconfie. Se você é daquelas pessoas que trocam mensagens escondidas do parceiro, armazenam fotos e mantém conversas comprometedoras no celular, cuidado! Um aplicativo dedo duro pode complicar a sua vida. O programa criado no Reino Unido monitora todas as atividades de um smartphone. Isso sem que o usuário saiba. Seria bom, né? Gostaria? Gostaria. Por curiosidade. Não gostaria que fizesse isso comigo, então acho que eu não ia fazer isso com ele também. Porque também tem que existir a confiança, né? Se tiver isso, eu acho que ia atrapalhar. Quando o aplicativo é instalado no aparelho, é possível gravar todas as ligações feitas e recebidas, acessar as fotos do dispositivo, ler as mensagens de texto e ainda ver o histórico de navegação e a localização do telefone. As informações coletadas ficam armazenadas em um site e para acessar basta ter um login e senha. O fabricante do aplicativo garante que não se trata de um programa espião de relacionamentos e que a recomendação é para fins empresariais e para pais que queiram monitorar os filhos. Para esta psicóloga, seja qual for o uso, o programa não é nada recomendado. Isso só demonstra insegurança e gera quebra de confiança necessária em qualquer tipo de relacionamento. Isso reflete que essa relação não está sendo construída sob bases saudáveis, harmoniosas e que possivelmente essas duas pessoas estejam precisando de ajuda.